Eu consigo antecipar o meu diploma de técnico por competência? Não, você não consegue antecipar. É um processo administrativo e pedagógico, que precisa ser respeitado. Não pode acelerar, porque tem todo um processo, uma etapa que deve ser respeitada, registrar no SISTEC, colher a assinatura, você tem que fazer provas, tem que apresentar a documentação. Então, é um processo. Não se pode burlar o processo, quebrar, passar etapa, enfim. Precisa respeitar, tá? Então, o processo demora de 35, mais ou menos 35 dias. E se você quer iniciar o seu processo, entendeu como funciona o técnico por competência, você tem experiência, atende os requisitos, só você clicar no link aqui em...